Imagina o que você preenche, um cadastro de crédito e um programa de computador que ele negue o pedido. É seu direito saber, em primeiro lugar, como se chegou a tal conclusão. E também é seu direito recorrer dessa decisão automatizada. Cadastro negado sem motivo aparente, informações pessoais compartilhadas sem autorização do titular, ligações oferecendo produtos e serviços a partir de dados não fornecidos diretamente. São exemplos de violação de direitos que agora são cobertos pela Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD entrou em vigor em setembro de 2020 com o objetivo maior de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ela também se aplica a qualquer empresa ou entidade pública que trate dados pessoais. Por que se protege o dado pessoal? Se protege o dado pessoal porque a partir do momento em que a gente compartilha dados, cruza dados ou faz o perfil dessa pessoa a partir desses dados pessoais dela, esse perfil pode ser utilizado na sociedade para tomar decisões relevantes sobre essa pessoa. Ou seja, tomar decisões sobre o crédito que ela pode obter, sobre o preço ou as condições do seguro de vida que ela pode obter, do seguro de carro que ela pode obter, ou mesmo de benefícios públicos e assistenciais. Um caso em São Paulo pode ajudar a entender melhor um trecho da lei. Depois de comprar um imóvel diretamente com a construtora, o proprietário passou a ser importunado por terceiros, que ofereciam produtos e serviços para o apartamento novo. Essa construtora foi a primeira empresa brasileira a ser penalizada com base na LGPD, por compartilhar indevidamente dados pessoais e o contato de um cliente. Mário Felipe Cavalcante foi o advogado do consumidor e conta os detalhes. Esses contatos eram insistentes, não tinham horário para fazer, ligações que recebiam à tarde, à noite, muitas vezes no celular pessoal, e-mail profissional, e-mail pessoal, vendendo serviços e produtos. Eram terceiros que vendiam produtos e serviços, citando o fato de o consumidor ter adquirido um imóvel, aquele imóvel específico, citando inclusive o nome do empreendimento. Então veja, como é que essas pessoas jurídicas, essas empresas, tinham acesso a essas informações? A LGPD garante direitos ao titular de dados, entre eles, permitir ou não o uso, onde usar e como, e mesmo cancelar os dados. Também prevê obrigações para os agentes de tratamento dessas informações. Obrigações relacionadas à segurança da informação, ou seja, não podemos tratar nenhum tipo de dado se eu não colocar as medidas, se eu não implementar as medidas de segurança, técnicas e administrativas, para que esses dados não sejam, por exemplo, vazados, não sejam, por exemplo, manipulados, certo? Eu tenho também que indicar o encarregado para o tratamento. E por fim, ela também tem que fazer um registro do tratamento de dados. E mesmo quando o consumidor autoriza o uso dos dados fornecidos, essa manipulação deve se limitar ao mínimo necessário, como explica o presidente do STJ, ministro Humberto Martins. O consentimento não pode ser entendido como uma carta branca. Isso porque os entes privados e públicos devem limitar a coleta de dados, aqueles que são necessários para a realização do tratamento. Um bom exemplo de limitação na coleta de dados pessoais veio da compra de um bilhete para uma atração turística por um estrangeiro. ele resolveu comprar antecipadamente e ficou chocado com o excesso de dados que lhe eram exigidos. Será que tudo isso é necessário? A gente precisa avaliar também se os princípios de proteção de dados estão sendo cumpridos. Ou seja, o princípio da finalidade que se relaciona ao contexto daquele tratamento. Ou seja, eu não posso utilizar um dado que foi coletado em um contexto e utilizá-lo para um contexto completamente incompatível com aquele contexto inicial. Compartilhar dados de uma pessoa com empresas diferentes, como no caso da ação movida em São Paulo, além de violar a LGPD, fere direitos previstos na Constituição, como a honra e a privacidade, inerentes à dignidade da pessoa humana. E isso pode gerar indenização. O consumidor pode buscar no judiciário a reparação pelos danos morais e materiais que ele sofre. Então, o empresário precisa entender essa abrangência. Não é que a gente, a LGPD, entrou agora, que agora tem que se pensar já desde antes, porque são direitos balizados no nosso ordenamento. Como todos precisam se adequar à lei, inclusive o judiciário, o STJ publicou portaria criando uma comissão que analisa a implantação da LGPD no tribunal. O documento segue uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça que orienta os procedimentos a serem adotados. E também se alinha com a proposta do ministro Humberto Martins, que institui os comitês consultivos no STJ, aprovada por unanimidade pelo pleno. A comissão determinou um levantamento das atividades, fluxos e documentos institucionais que deverão ser adaptados para a nova legislação. Assim como ocorreu nas relações de consumo, o legislador pátrio foi sábio ao prever a criação de instâncias administrativas para proceder à regulação e à defesa desses direitos. Assim, a lei prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a qual irá ajudar e muito a tornar efetiva a proteção dos dados pessoais dos cidadãos. O poder judiciário, por seu turno, continuará vigilante e preparado para apreciar questões sobre esse novo direito e defender a cidadania e a magistratura. Legenda Adriana Zanotto